E aí, prosseguindo no estudo do Apocalipse, agora o capítulo 19, versículo 13, o ponto 1, uma veste salpicada de sangue. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Bom, então aquele que está assentado sobre o cavalo, ele está com uma veste salpicada de sangue. O comentário diz, o texto descreve Jesus como o sinal do sangue, com o qual comprou aqueles que aceitaram como salvador e lhes concedeu o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto, pausa para lhes explicar. Jesus aparece como parente resgatador, esse é o símbolo. Por isso que o livro selado com sete selos, o primeiro selo não pode ser o anticristo. Aquele parente resgatador, ele pegava esse livro, tá bom? E ali tinha as leis para ele, olha, eu tenho, eu pago o preço para resgatar a herança desse meu parente. Então, por isso Jesus é chamado parente resgatador em diversos símbolos no Antigo Testamento, inclusive no livro de Ruth, ele é também o parente resgatador, ok? A igreja dos gentios, Ruth é esse símbolo. Isso está claro na Bíblia, ok? Então, ele, vamos dizer, resgatou essa igreja, fazendo deles filhos de Deus. Prossegue. Mas também representa o pisar do lagar, ou seja, livrar Israel da investida do exército do anticristo. Nessa batalha, o que vai acontecer? A descrição é que serão muitos mortos. Então, o texto descreve, e nós veremos profecias do Antigo Testamento, descrevendo esse pisar nas nações como uma grande quantidade de mortos, e algo que traz tristeza a Deus, ok? Apocalipse 14, versículo 20, diz, E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Então, aqui está descrevendo o momento que Israel vai se livrar do exército do anticristo, porque Jesus vai intervir. Leia lá com detalhe esse versículo, nós estamos fazendo o estudo versículo por versículo, então leia esse versículo lá, para você entender melhor esse significado. O comentário prossegue. Quando Isaías viu Yavé pisar o lagar dos povos, está lá em Isaías 63, versículos 1 a 6, Defendendo Israel da destruição, ele ouviu de Yavé a razão, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. E prossegue, o ano dos meus redimidos é chegado. Então, pausa aqui para explicar a vocês. Esse texto de Isaías 63, você pode ver, ele faz parte da grande tribulação. Quando você olha Isaías, capítulo 62 também, você pode olhar esse texto, ele vem falando do período em que Israel, ele está vivendo um período de grande dificuldade. Tá ok? Mas no capítulo 62, ele já, o próprio título diz, a glória futura de Jerusalém. E no capítulo 63, o título diz, Deus salva e vinga o seu povo. Ou seja, esse capítulo, ele está descrevendo também a grande tribulação. Por isso, eu estou fazendo um paralelo aqui com a batalha do Armagedon, porque esse texto, a comparação é clara. E quando você continua lendo, o capítulo 64, você vê, fala das trevas cobrindo os povos. No capítulo 65, fala do arrependimento de Israel. Ele se converte, e aí, em cima, o milênio. Lá no capítulo 65, vai falar do leão, que não vai atacar mais o cordeiro, eles vão se deitarem juntos. Vai falar também do homem vivendo mais, um homem de 100 anos, tendo a saúde de um jovem. Então, a sequência, nós observamos, Isaías 63, está falando da grande tribulação. O comentário prossegue. O profeta descreve exatamente o acontecimento descrito neste texto do Apocalipse. E aqui, esse texto de Isaías, quando falou, o ano dos meus redimidos é chegado, vamos entender melhor esse texto. O comentário diz, o termo ano, no texto do profeta Isaías, é tradução do hebraico shanah. E segundo o dicionário Strong, representa ano como divisor de tempo. Ou seja, o tempo dos meus redimidos é chegado. Tá bom? Pra você poder entender o significado dessa palavra do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele está falando desse período da grande tribulação, está falando de Deus livrando Israel, e está falando, claro, desse momento que Jesus se manifesta. E ali, o próprio Iavé, porque, claro, Jesus Cristo, como Deus eterno, ele também é Iavé. Ok? Então, o próprio texto de Isaías 63, ok? Ele usa a expressão Iavé dizendo que ele pisou sozinho, né? Ele diz, eu sozinho pisei no lagar. E quem é que está pisando no lagar? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o Deus eterno. Então, ele é também Iavé. Ok?